Ele testificava dele por onde ele passava Ele falava dele e não se calava Sua vida, o seu tempo, seu assunto e pensamento Era só focado nele Falava e exclamava, esse é o Messias Que vem depois de mim, mas que já existia O filho enviado, o homem esperado Das mais belas profecias Ele falava tanto de Cristo a este mundo Que vieram saber quem era este intruso Que estava plegando e falando ao povo De um homem que é rei, o filho do Deus poderoso Perguntaram seu nome e ele não se calou E a quem lhe perguntava ele não lhes negou E com aquela graça que tinha em sua vida ele assim confessou Eu sou apenas uma voz que clama no deserto Prepare-se para a vinda do Senhor Ele não se importava em ser reconhecido O que ele queria era falar de Cristo Batizava com água, mas exclamava Todos o que vem depois de mim é quem vai batizar com fogo Igual a toda gente Ele não se vestia e nem se alimentava De todas as iguarias Caminhava por fé E não por sua vista Ele era João Batista Exemplo a ser seguido Isto temos de sobra João Batista é um deles Que a Bíblia nos mostra De fazermos a obra Mas a honra e a glória Seja dada só a Ele Falar do Evangelho E só não mais que isso Que o tema principal Seja somente Cristo O Cristo que nasceu, viveu, morreu Mas levantou-se do sepulcro e está vivo Que pena que tem muitos Que não pensam mais lixo Seu foco e intuito É ser reconhecido Inventam tanta coisa Falam tanta bobagem Só pra ganhar dinheiro E exaltar sua vaidade Mas enquanto tem muitos Que já perderam a graça Que só visam dinheiro E ser conhecido na praça Ainda tem um povo Que ainda tem fogo E exclama em voz alta Eu sou apenas uma voz Mas quem brilha em mim é Ele Toda honra, toda glória e majestade É tudo Dele Eu prego e Ele salva Eu canto e Ele batiza Eu oro e Ele cura Expulso e Ele tira Só faço o que Ele ordena Só falo quando manda Pois de mim nada tenho Mas Dele tudo é manda Meu assunto é Cristo Meu tema é só Cristo Pois eu só fui chamado Pra falar sobre isso Ele já está às portas Mas enquanto Ele não volta Meu assunto é Só Cristo Só Cristo Cristo Essa canção tem muita viola Que é o nosso principal estilo E a gente não abandona nunca a viola E essa live está bem mesclada Tem viola, tem calmaria, tem adoração E essa canção é uma música Do estilo que a gente ama cantar também Do estilo que os irmãos gostam de ouvir E ela fala de um personagem da Bíblia muito especial Que o Eduardo admira muito Que é a Iglau É o João Batista É o título da música E também é o personagem principal Dessa canção A qual o Senhor me deu Eu estava lendo essa passagem Sobre João Batista E eu lia aquela passagem Que perguntaram o nome E ele respondeu que era apenas uma voz Isso nos traz um grande exemplo De que por mais que Deus nos abençoe Por mais que Deus nos faça conhecidos Em todo mundo Em todo o Brasil Somos apenas uma voz Quem usa é Deus Então tudo que a gente faz Ou for fazer Para Deus Que tudo seja para a honra E para a glória No nome do Senhor Jesus Então tudo que é uma coisa Pessoal Vai mencione E Picève E atenta E atenta E atenta E atenta E atenta E atenta E atenta